Então, Aida, essa pergunta é sobre a farmacodependência. E eu tomei como referência muito o que houve recentemente, que é a Anvisa. Ela recentemente tornou o Zolpidem, que é um remédio que se tornou muito comum como indutor de sono, ele se transformou num remédio de taxa preta. Muito nessa tentativa de impedir o consumo desenfreado do medicamento, principalmente por jovens, que buscam efeitos psicotrópicos nele. Agora, o Venvance, como que o Venvance tem sido usado até para festas? Para efeitos estimulantes, sabe? Que é um remédio para um transtorno de atenção, assim como a Ritalina, é usado para esse tipo de fim. E eu fico pensando, como é que você interpreta esse uso abusivo? O Gabriel, você conhece qualquer remédio que não tenha efeito colateral? Pegue a bula de qualquer remédio, tem lá todos os benefícios e o outro lado é efeitos colaterais. Se você lê a bula, eu tinha um médico que ele falava assim, não quero que você leia a bula. E eu nunca entendi por que ele falava assim, não precisa ler a bula. Segue a minha orientação. Eu nunca fui de tomar muito remédio. Durante toda a minha vida, eu trabalhei na medicina naturista com Áureo Augusto, ou com a meopatia com Mônica Oliveira, lá em Salvador. Bom, agora, na velhice absoluta, volta e meia, eles querem me dar um remédio. Eu comecei a seguir a orientação dos médicos e desisti. Toma esse para o colesterol, vai melhorar, não sei o que, do fígado, aí dá prisão de ventre. Aí você toma um negócio que aumenta a mobilidade do intestino, aí dá de arranjo. Aí você faz não sei o que lá, dá não sei o que lá. Não tomo mais nada. O que eu estou fazendo hoje em dia? Eu estou com aumento de colesterol? Qual é o chá que eu vou tomar que melhora isso? Ou o remédio homeopático que eu me trabalhei a vida inteira? Percebe? Eu não vou, eu não quero fazer parte da indústria farmacêutica. Eu não quero ser sócia da indústria farmacêutica. Cada um de nós hoje é sócio e mantém a indústria farmacêutica. O Bruce Lipton fala nas palestras dele, o epigeneticista, ele diz assim que não é efeito colateral, é efeito sistêmico. A ideia da palavra efeito colateral é como se fosse o efeito de uma outra coisa, é como se o A fosse para o B e não é. Na verdade é um efeito que acontece ao mesmo tempo no organismo inteiro. Porque você descompensa o organismo. A química externa que você ingere, ela não ajuda o seu organismo. Tá bom, a gente teve a vida aumentada de 40 para 50, para 70, para 80. Ontem, anteontem, minha sócia, a Teda Basso, fez 98. E eu sei que ela se cuidou a vida inteira, ela se trabalhou emocionalmente, ela se trabalhou fisicamente muito, mas também, quando ela precisou, ela também tomou muitas medicações que ajudaram. Eu mesma, entre aspas, já fui salva algumas vezes pelas medicações. Depois do Covid, que eu tive, depois que acabou o Covid, que eu já tinha tomado duas vacinas, eu tive um Covid brabo, né? E esse Covid, eu precisei de muita medicação para sair dele. Eu ficava abismada de ver a quantidade de coisa que estavam me passando. E eu falava assim, pronto, agora eu virei acionista da indústria farmacêutica. Me salvou, me tirou daquele buraco que eu estava, com milhões de coisas, e eu estou aqui, 88, falando com você, bastante lúcida, que, aliás, eu nunca perdi minha lucidez. É a coisa que eu mais agradeço no mundo mesmo. Mas eu estou envelhecendo, eu estou ficando fraca. Eu tenho alguns xiliquinhos naturais da idade. Eu vou ficar me entupindo de remédio? Não. O que acontece? Tudo é remédio. O que acontece com a indústria farmacêutica? Ela precisa inventar mais coisas, e cada vez mais fortes, e cada vez ganhar mais para sustentar o suborno das farmácias, o suborno de alguns médicos, infelizmente. A propaganda vai dizer que, realmente, aquilo vai te salvar. E eu acho que tudo isso está fundamentado numa questão absoluta do Ocidente. Todos nós temos medo de morrer. Quando vamos morrer de qualquer jeito, né? Agora, o que eu acho interessante é que também esse problema que ataca da farmacodefinência é muito associado à falta de uma educação, de olhar para a própria saúde, né? Ensinar-nos... A prevenção. A uma educação, um olhar sobre a saúde. E olhar... A prevenção. Se eu como, tudo errado. Se eu tenho uma vida absolutamente sedentária. Se eu fico no computador, nem levanto os olhos nunca. Nem esse exercício com os olhos eu não faço. Né? Como é que eu posso ter saúde? Dentro de alguns anos, eu vou produzir enfermidades graves. Mas eu nem digo só prevenção, Edu. Eu digo como você se educar quando você está doente. O que fazer, sabe? Sem recorrer diretamente... Sem sair correndo, né? Sabe? É ter essa compreensão sobre o doente. Você sabe que eu fiz um testamento vital, né? Já falei disso para você? Já. O testamento vital são as suas diretivas... Diretivas... Não sei o nome. Tem um nome. Diretivas da vontade. Se você tiver alguma coisa grave, o que vão fazer, o que não vão fazer. Né? Eu acho os cuidados paliativos uma grande... Uma grande saída para a humanidade hoje. Eu acabei de fazer o curso com... A gente fez um vídeo também aqui no canal recentemente. A gente fez um vídeo no canal recentemente sobre esse tema. É. Eu acho os cuidados paliativos uma honra para aquela pessoa que está desencarnando. Ela tem que morrer dignamente. E não estropiadamente. Eu acho até que eu agora não sou espírita para falar que do outro lado é a pessoa... Eu acho que prejudica mesmo. O ser que precisa sair de um corpo e não é deixado sair, deve sofrer bastante. Continua afirmando, viu? Não sou a favor... De um uso indiscriminado de medicação... E principalmente o que está acontecendo com os jovens. Eles aprendem a resolver tudo com uma bolinha. E essa bolinha pode ter efeitos muito graves na vida de uma pessoa. De um uso indiscriminado de medicação... De um uso indiscriminado de medicação... Legenda Adriana Zanotto